Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris e espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é este lindo suplá, confeccionado com fio número 4 100% algodão e detalhes de pérolas para deixar a sua mesa posta ainda mais elegante. E então, vamos crochetar? Iniciamos o nosso trabalho com o anel mágico. Vou subir três correntinhas, que vai formar o primeiro ponto alto dessa carreira. Vou fazer mais uma correntinha de separação e vou colocar dentro do círculo mais 11 pontos altos, separado por uma correntinha. Totalizando 12 pontos altos dentro do círculo. Então, vamos fazer mais uma correntinha. Iniciamos o nosso trabalho com fio número 4 100% algodão e detalhes de pérolas para deixar a sua mesa posta ainda mais elegante. Iniciamos o nosso trabalho com fio número 4 100% algodão e detalhes de pérolas para deixar a sua mesa posta ainda mais elegante. Chegando ao final da carreira, vamos puxar o nosso fio, fechando o nosso anel mágico e vamos fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Vou passar para o próximo espacinho fazendo um ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas e vou fazer mais um ponto dentro desse mesmo espaço. Vou fazer uma correntinha e vou passar para o próximo espacinho fazendo dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha e dentro do próximo espacinho mais dois pontos altos. E nós seguiremos essa carreira assim. Uma correntinha, no próximo espaço, dois pontos altos juntos. E vamos fazer por toda a carreira essa sequência. E vamos fazer por toda a carreira essa sequência. E vamos fazer por toda a carreira essa sequência. Chegando ao final da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Assim. Vou subir três correntinhas. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, vou colocar dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Nós vamos começar aqui a nossa carreira de aumento. Uma correntinha de espaço. No primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo ponto, dois pontos altos juntos. E nós vamos fazer por toda a carreira essa sequência. Chegando no final da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vamos subir três correntinhas. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. Ficando com quatro pontos nesse bloquinho. Uma correntinha de separação. Um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. Ficando com quatro pontos altos nesse conjuntinho. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. E vamos seguir com essa sequência por toda a carreira. Chegando no final, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos subir com três correntinhas. E vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. No último ponto alto, nós vamos fazer o aumento. Dois pontos altos juntos. Ficamos com uma sequência de cinco pontos altos em cima de cada ponto. Vamos fazer uma correntinha. E vamos colocar mais um ponto alto em cima de ponto alto. No último ponto, vamos colocar o nosso aumento. Ficando sempre com cinco pontos altos nesse bloquinho. Nós vamos seguir nessa sequência por toda a volta. Nós vamos continuar com essa sequência até completar onze carreiras. Ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto, a gente vai fazer o aumento. Colocando dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Sempre intercalando com uma correntinha de espaço. Nós vamos seguir por onze carreiras. Chegando no final da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo. E o nosso trabalho vai estar assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Agora, nós vamos dar sequência com três correntinhas. Nós vamos colocar aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto. Sem intervalo e sem correntinha. Nós vamos fazer uma carreira de ponto altos por toda a volta. Sem separação de correntinha e sem aumento. Assim. Ponto alto em cima de ponto alto. Sem nenhuma correntinha e sem nenhum aumento nessa carreira. Nós vamos pegar, fazer um ponto alto dentro desse espacinho. E não vamos colocar aumento. Vamos fazer isso por toda a volta. Vamos fazer isso por toda a volta. Vamos fazer isso por toda a volta. Chegando no final da carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, vou cortar o fio. Vou passar para o meu fio branco. Vou arrematar esse fio. E o nosso trabalho tá ficando assim. Vou esconder esse fio, arrematando ele. Para que ele fique bem certinho. Para que ele fique bem certinho. Vou esconder atrás. Para que fique um acabamento bem bonito. Depois, vou arrematar e vou cortar aquele fio. Agora, vou pegar o fio branco. Se você quiser, você pode estar fazendo da mesma cor. E nós vamos fazer uma carreira inteirinha de ponto altos com este fio branco. Primeiro, nós vamos colocar as pérolas. Nós vamos precisar de 36 pérolas. Vou dar uma dica. Vou passar uma cola na ponta do meu fio. Assim. Vou juntar bem o meu fio. E vou esperar secar. A minha já estava pronta. Depois, eu vou pegar cada pérola e vou colocar dentro nesse fio. Assim. Vou passar o fio dentro de cada pérola. Com essa cola, ela vai ficar durinha, como se fosse uma agulha. Fica bem facinho de colocar. Vou colocar 36 pérolas. Mesmo que você for fazer tudo de uma cor só, esse procedimento de cortar o fio para passar as pérolas é necessário. Mas, se você colocar outra cor, vai ficar muito bonito. Vou colocar todas as pérolinhas e depois vou usar. Algumas pérolas podem vir obstruídas o furinho. Pegue uma agulhinha fininha e só colocar a agulhinha pronto. Ela já está sem aquela casquinha que pode ficar. Com todas as pérolas colocadas no meu fio, vou reservar essas pérolas. E vou dar continuidade ao nosso suplá. Vou vir no espacinho. Vou puxar o meu fio. Assim. Para que ele fique bem preso. Vou colocar aqui três correntinhas. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Vou aproveitar para arrematar o fio. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir nessa sequência fazendo ponto alto em cima de ponto alto, sem aumento. Vou fazer essa sequência por toda a volta. O nosso trabalho está ficando assim. Ponto alto em cima de ponto alto, sem nenhum intervalo e sem nenhum aumento. Vou seguir fazendo por toda a volta. E ele vai ficar assim, ó. Uma carreira de branquinho. Chegando no final. Vou fechar com ponto baixíssimo na última correntinha. Vou dar sequência. Fazendo três pontos altos. Vou começar agora a trabalhar com as pérolas. Vou puxar uma pérola. E vou prender essa pérola com um ponto baixíssimo. Assim. Vou puxar o meu fio. E vou vir no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Vou laçar o meu fio e vou pular. Um, dois, três, quatro. No quarto ponto, eu faço um ponto alto. Vou puxar minha pérola. E vou prender com um ponto baixíssimo. Assim. Vou laçar o meu fio e vou colocar dentro do mesmo ponto um ponto alto. E vai ficando assim. Vou fazer quatro correntinhas. E vou vir um, dois, três. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Assim. Vou puxar minha pérola. E vou colocar um ponto baixíssimo, olha. Bem no pezinho. Pra ela ficar bem presa. Vou puxar o fio e faço mais um ponto alto no mesmo ponto. E tá ficando assim. Vou fazer isso por toda sequência. Quatro correntinhas. Vou pular três pontos altos. Um, dois, três. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vou puxar a minha pérola. Vou prender com um ponto baixíssimo. Assim. E vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. No mesmo ponto. E vamos fazer assim por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha daquele primeiro ponto alto do Vzinho. Ficando assim. E vamos fazer três correntinha. Vamos laçar o fio. Vamos vir dentro do Vzinho e vamos colocar quatro pontos altos. Ficando assim. Um, dois, três, quatro. Vamos virar o nosso trabalho. E nesse mesmo espacinho, vamos colocar mais quatro pontos altos, pegando o segundo ponto do Vzinho. E vai ficar assim. Vamos virar o trabalho. Vamos laçar o fio e vamos vir dentro desse próximo espacinho. E vamos fazer seis pontos altos. Vai ficar assim. Quatro pontos altos no intervalo de quatro correntes. Mais quatro pontos altos pegando o outro lado do Vzinho. E mais seis pontos altos no intervalo de quatro correntes. Laçamos o fio e vamos vir dentro do Vzinho. Assim. Vamos pegar aqui por trás desse ponto e vamos fazer dentro do Vzinho quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vamos virar o trabalho. Vamos laçar o fio e vamos colocar mais quatro pontos altos dentro desse mesmo espacinho, pegando o outro ponto alto do Vzinho. Assim. E vai ficando assim. Viramos o nosso trabalho. Vamos laçar o fio e vamos colocar mais seis pontos altos nesse espacinho. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Esse suplá, ele fica bem bonitinho. Faz bem devagar, pausa o vídeo, volta, mas não desista. E vai ficando assim. Parece uns botãozinhos de rosa com as perolinhas dentro. Sempre colocando quatro pontos altos de um lado do Vzinho, dentro do espacinho. E vai ficando assim. Ele é trabalhoso, mas depois que você pega o jeito, fica muito bom de fazer. Colocamos quatro pontos altos e vamos colocar mais quatro pontos altos dentro do mesmo espacinho. Agora, pegando o outro ponto do Vzinho. Assim. E nós vamos seguir por toda a carreira fazendo essa sequência. Olha. Fica assim. Fica assim. Fica assim. E é só seguir com esse mesmo padrão até o fim da carreira. Fica assim. Fica assim. Chegamos ao nosso último bloquinho da carreira, vamos colocar os nossos seis últimos pontos altos. E vamos vir aqui, ó, naquele primeiro ponto alto que formou o nosso primeiro Vzinho. Nós subimos com três correntinhas, lembra? Nós vamos pegar no pezinho da primeira correntinha que formou aquele primeiro ponto alto, ó. Assim. Nós vamos puxar o nosso fio e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ficando assim. Vou cortar o fio, vou mudar para o fio rosa. Se você quiser, você pode estar continuando fazendo com a mesma cor. Fica assim. Vou arrematar o meu fio. Vou esconder ele dentro dos pontos, para que ele fique bem certinho. Assim. E o nosso trabalho está ficando assim. Vou pegar o meu fio rosa. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto daqueles seis pontos. Vou puxar o meu fio. E vou prender ele com um ponto, com uma correntinha. Assim. Vou passar para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou passar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou passar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou fazer assim, nos seis pontos altos. Vou pular esse espacinho. Fazer uma correntinha. Pular esse espaço. E o próximo espacinho. Perto do Vzinho. Vou vir na próxima corrente do primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou dar essa sequência por toda a volta. Sempre com uma correntinha e um ponto baixíssimo. Chegamos ao final do nosso trabalho. Sempre fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo em cada ponto. Agora, nós vamos vir aqui no pezinho da primeira correntinha que nós fizemos. Do ponto baixo. Vamos fazer mais uma correntinha. E vamos cortar o fio. Vamos arrematar esse fio. Vamos esconder ele. Entre os pontos. Para que ele fique com o acabamento bem certinho. Vou dar um nozinho. Para que ele não tenha perigo de desmanchar. Você pode dar um nozinho. Passar uma cola. Você pode esconder os fios. Entre os pontos. Faça um acabamento bem bonitinho. É só você ir passando os fios entre os pontos. Ele ficará bem escondidinho. E bem certinho. Depois, você pode cortar. E colocar um pouquinho de cola. Assim. E o nosso trabalho vai ficando assim. E assim ficou o nosso suplá com pérolas. Você pode estar fazendo também esse lindo porta guardanapo em formato de flor. Esse lindo porta copo. Deixando esse suplá ainda mais elegante. E se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Um beijo no coração. E até a próxima aula. E assim ficou o sininho para receber as notificações. E assim ficou o sininho para receber as notificações. E assim ficou o sininho para receber as notificações. E assim ficou o sininho para receber as notificações. Obrigado.